O que, 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 o Oxidilô pirango do bico-pico da ruby para-da-garajú da Bacia aí ao cachorro, daí tiresão Oxidilô hiperdose Oxidilô pirango do bico-pico da ruby para-da-garajú da E tipo, só por cima Tu louco de básica na xaca-ta-xaca Traca se camisa, mas zac-to ta-ta-ca Traca se camisa D mend transaction Oxidilô pirango do bico-pico da ruby para-da-garajú da Bias tiresão O bico-pico da ruby para-da-garajú da Porta aí Awards Oxidilô pirango do bico-pico da ruby para-da-garajú da Tome a piroca, toma trinceitinha, vai safar sem fadinha Sobe, tobe, tobe devagar Desce devagar O meu palco é muito duro Ele pode te machucar Sobe, tobe devagar Desce devagar O meu palco é muito duro Ele pode te machucar Desce devagar Desce como se eu era maluco 특a o Teigo Tchau, 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 tchau Pensa, pés, 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 pés Ela pegou na carreira, e ficou na onda do rosa Ontem ela foi fora, fila na base da tronza Ai, ai, foi alegria, olha que bagunça O paredes e o prajá, e eu passo a tagar nessa experiência Mas olha aí, eu fico assim, e lá tá ganhando essa experiência O meu mano foi alguém, e lá tá ganhando essa experiência O tipo de que Felipe, e aí tá ganhando essa experiência Mas agora quer sentar pro filme, um zolco DJ, do tecólogo, chuza Sacanã, cita a tela, os amigos te arredondam Tá cacando, cita-tela, tá cacando, cita-tela, tá cacando, cita-tela Os amigos te arrebentam Gosto de uma coisa, cê tá rap Gosto de uma coisa, cê tá rap Vai falando que sou férreo, vai falando que sou férreo Vai falando que sou férreo, vai falando que sou férreo Essa peraquinha safada, a dança pra ninguém relaxa Dá uma olhada, você dá uma jogada Dá uma olhada, você dá uma jogada Vai falando que sou férreo, vai falando que sou férreo Vai rodar optimum casa Vai rodando que sou férreo, vai rolando que sou férreo Vai rodar dropping casa Vai rodar optimum casa Vai rodando vendo que sou férreo Vai rodar TikTok casa Agora menina superchim Cccccm local TV 1200 Mats Early Tô comendo, tô comendo ela Eu falo de pais amiga com as ambigadas Querem que se foda, o bagulho fica bem, meu pau não tem contato, vacinado por ninguém Ta santa, hiper ilegal.... Kam se você fica cansada, você desce em paro Ta santa, me pegas, putz ou wait! lime사 twCA Hã.. ưira.. iyards Ya... E ela vai bruta, junto com as amigas Ela vai plantar junto com as amigas Pra onde que as minas vão Eo saio com tesão no brilho Salgueiro, Salgueiro, Salgueiro Pra onde que as minas vão Eo saio com tesão no brilho Salgueiro, Salgueiro, Salgueiro A prever matar nuca na anilha Tu vai, tu sam їхado, bated upon Bated upon A paga senão caça que eu te falasse de jeito Se chama de safra do Okay Se chama de safra do Okay O Xana principal, doendo, doendo, aham Ela no salveiro, doido pra me dar, porque perigo e tesão Eu só não tenho que dar, de vida, de alacantar Já sei o que eu vou fazer, vou socatar, vou socatar Vou socatar, você tinha seborado, meu ar Eu vou socatar, você tinha seborado, meu ar Vai ser o desgraçado, fode, 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 minha buceta Fode, 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 minha buceta Tô fudendo, tô fudendo ela Como tuas amiga, da com as amiga Mas é, mas é o desgraçado Fode, fode minha buceta Fode, fode, fode Quale no quadro Fode, 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 fode Minha buceta Fode, fode, fode Minha buceta Fode, fode, fode Minha buceta Queta, Gua Marola Vem pra casa de Las Petas Pra copa do Flamengo Tô dentro da xeta Quer pra Robert Vem pra casa de Las Petas Pra copa do Flamengo Fica total porque o vidro é fumê, o 16 a gente vai te comer O 16 a gente te bota, o joga joga te taca Fica total porque eu vou fumê, o joga joga vai te comer Te beijar de potes e o decônio vai sair Me escutai, me escutai, me escutai Hoje eu vou falar, a vida se eu me engano Quando eu acabei, pela primeira vez Confesso, tá cheio, confesso, tá cheio Quando eu acabei, pela primeira vez Confesso, tá cheio, confesso, tá cheio Cê não bateu, 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 bateu Cê não bateu, bateu, bateu Faz cá, DVD, bateu, bateu Você não bateu, bateu, bateu Você não bateu, bateu zombies Tu horários Ap wilkadiz Me engordem ゴalekina se envolve Vai, 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 vai jentando Pode Quando toca, tu se amarra 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 Vai sentado Quando tu, tu se amarra Quando tu, tu se amarra Parte os horos de esplinta Dois metros de trinta Vinha novinha Pai queda, pai queda, pai queda Não encaixe dessa mala Está no piloto group Peça Vai, 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 vai Eu vou te burlar 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 Eu vou te burlar